Música Nós vamos agora conversar com o seu Marco Café, que vai falar com a gente um pouco sobre as novidades da BIE. Obrigado Padilha pela oportunidade de falar com você da Defesa Aérea Naval. Bom, agradecer a sua presença aqui e inicialmente eu quero comentar sobre a oportunidade de estar na feira, na LAAD, que é um dos maiores eventos de defesa do mundo e ocorre aqui no Brasil. Então é um motivo de muito orgulho para a gente estar presente nesta feira. Nós aqui temos o objetivo de atender o nosso portfólio, os três serviços, ou seja, a Marinha, Exército e Força Aérea, mas nós temos alguns objetivos principais. O que eu gostaria de comentar um pouco mais de perto é sobre o CV90. O CV90 é um veículo que se traduz como uma família, ou seja, eu tenho o mesmo chassis e posso cumprir diversas missões. Então é um veículo que já está na sua versão 4, é um carro que mantém o nome, mas é um veículo completamente novo e ele tem várias possibilidades de armamento, começando com canhões de 30, 35, mísseis e finalizando com um canhão 120, onde ele se transforma num carro de combate médio, com um peso adequado, acreditamos nós, para as condições do terreno brasileiro, do território brasileiro. Aqui também nós temos um sistema que nos é muito importante, que nós chamamos de APKWS, que é um sistema para fazer guiamento de foguetes 70 milímetros. Você coloca um motor foguete e uma cabeça normais, um foguete 70 milímetros, padrão MK66, e o sistema central, que é adicionado como um plug-in, vai fazer o guiamento transformando um foguete, que é um sistema de saturamento de área, num armamento com precisão de ponto. É guiado por um sistema laser e permite cumprir algumas missões que se exigem grande precisão a um custo muito barato se compararmos com um míssil. Também no nosso portfólio, temos aqui o setor naval, onde trazemos o nosso desenho bastante consagrado do navio patrulha, classe 1.800 toneladas, e temos também o radar AWS-10, que é um derivado da família artizã. Esse radar permite uma série de comunalidades com o artizã, que é um radar de primeira linha, em termos de capacidades, vai facilitar com que o seu operador tenha uma comunalidade, tanto na logística, quanto no treinamento. Acreditamos que seja também um sistema bastante interessante. O navio patrulha, como eu disse, é um desenho bastante consagrado, tem tido bastante sucesso no mercado, e já opera com muito sucesso na Marinha Real Inglesa. Então, acreditamos que seja de bom interesse também nós mostrarmos isso para os nossos amigos da Marinha do Brasil. Aqui nesse outro stand, nós temos aqui um sistema de canhão naval 40 milímetros, e temos também um sistema de canhão naval 57 milímetros, cada um com as suas capacidades. Lembrando que o Brasil é fabricante tanto das munições 40 milímetros, de vários tipos, quanto das munições 57 milímetros, por intermédio da nossa Engepron, a fábrica da Marinha do Brasil. Então, também acreditamos que seja um equipamento de muita valia para se traga o conhecimento dos nossos amigos da Marinha do Brasil. Este mesmo canhão, ele também pode ser adaptado para sistemas de artilharia antiaérea de baixa altura, com bastante sucesso. Temos uma versão aplicada em veículos blindados, de várias categorias, em que ele funciona como artilharia antiaérea, com vários tipos de munição disponíveis, inclusive algumas delas feitas no Brasil. É uma grande vantagem. Com isso tudo, eu gostaria de salientar que a empresa está presente no Brasil desde longa data. Nós estabelecemos como empresa em 1998, mas o nosso legado é muito anterior a isso, e que a nossa estratégia é de cooperação. Então, nós queremos estar presentes no Brasil de forma longa e perene, e para isso, acreditamos que a gente tem que cooperar com as indústrias locais para o bem da nação brasileira, para a proteção dos seus cidadãos e para o fomento da indústria nacional de defesa, conforme os objetivos do governo brasileiro. Agradeço a oportunidade e estamos prontos para receber todos os nossos amigos. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Café, mais uma vez, prestigiando os leitores do Defesa Aeronaval, fazendo essa belíssima apresentação dos produtos da B&C aqui na LAD 2023. Obrigado, Café. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. 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 Obrigado.